Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Klaus Badwin e você está no meu canal aqui no YouTube, mas você pode conferir outras coisas que eu faço na internet Através do meu site, que é o www.closetroid.com Para com isso, para com isso Pois então, esse daqui é o quarto Otaku Drops e como deu para perceber, eu fiquei alguns dias sem fazer vídeos, né? E o motivo, eu acho que você já consegue ver no vídeo, eu estou com um novo cenário, quer dizer, eu me mudei Eu me mudei pela segunda vez, né? E isso é cansativo, cara Eu vou ter que, aquele último cenário que eu fiz, estava tão bonitinho Aí imagina o trabalho que vai dar para reconstruir esse, porque olha o tamanho dessa parede que eu tenho livre aqui É muito grande e eu ainda estou fazendo na outra parede aqui em frente o cenário do meu outro canal Que eu vou falar sobre filmes, quadrinhos, etc E caramba, isso dá muito trabalho E como esse ato, e como eu fiquei sem fazer vídeo, né? Nesses atos e tals Acumulei 21 episódios de animes, que eu vou ter que assistir tudo e fazer os vídeos comentando nessa semana E 4 deles são somente de Black Bullet Que é o pior anime da temporada, né? Eu não sei porque o Diego do Otanipon e o Tibi do Tibi Reviews E eu, né? Porque nós estamos assistindo esse anime Por que a gente está assistindo Black Bullet? É tão ruim, é estranho esse mixing, esse mix de feelings Sei lá, mas enfim É só explicando o motivo que eu fiquei sem fazer vídeos Que foi a mudança E também porque a qualidade do vídeo está tão ruim Porque eu ainda estou fazendo as coisas aqui Deu para ver que a iluminação não está boa, né? Deixa eu ver aqui se fica melhor Olha aí, ficou melhor? Não, ficou não E eu vou ter que arranjar um novo microfone também Porque apesar de tudo, é um trambolhão esse daqui Aí, se eu consigo um dilapela bom, eu vou para ele e tudo mais Então, eu não abandonei o canal Fiquem de olho aqui que nessa semana eu vou estar postando os vídeos Para a agenda encaixar, eu provavelmente vou postar uns 4 ou 5 vídeos por dia Então me desculpem pelo flood, né? Pelo flood, pelo spam que eu vou fazer aqui na box do YouTube de vocês Meus inscritos Mas é isso Obrigado por ter assistido esse vídeo É um Otaku Drops mais vlog geral Eu espero que em breve eu possa diversificar, né? Tipo, eu fazer como está escrito na descrição do Otaku Drops Vlogs gerais Entrevistas, talvez E também coisa tipo filmar em evento É uma coisa que eu quero fazer, só que eu não pude ainda E aliás, esse daqui é o centésimo vídeo Eu cheguei a 100 vídeos e caramba Totalizando todos os 99 vídeos antes desse Eu tenho exatamente 6 horas, 30 minutos e 30 segundos de vídeos nesse canal Sério, o mais legal não foi nem que tem um vídeo pra caramba O mais legal é que deu um número perfeito, cara 6 horas, 30 minutos e 30 segundos Porra, eu que tenho agonia com essas coisas de toque, precisão, sei lá Essas agoniazinhas pequenas Eu achei lindo isso Ai, muito bom, cara Muito... Muito bom Era uma piada isso, só pra falar e tal Pois então Enfim, é isso daí Obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo E tchau E tchau